Uma das músicas do repertório de Leandro e Leonardo, uma das duplas mais queridas do Brasil, hein? Rikki e Renner! Que no fundo eu sou louco, muito louco por você. Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca, pra te fazer sentir o meu prazer. Louco, assim é que eu fico ao seu lado, maluco, eterno, apaixonado, sou louco, mas sei como te prender. O verde agora é uma chama, que entra pelos pós e quem ama, depois dos anos vai parar o coração. Louco, você diz que eu sou louco. Louco, você diz que eu sou louco. Louco, você diz que eu sou louco. Louco, não consigo entender que no fundo eu sou louco, muito louco por você. Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca, pra te fazer sentir o meu prazer. Louco, estou louco, assim é que eu sou louco, maluco, eterno, apaixonado, sou louco, mas sei como te prender. O poder de amor é a lua chama Que Deus pode vir a amar Depois do voto armar o coração O poder de amor é o sentimento Que faz a gente delirar o tempo Quem é que nunca foi um povo de paixão O poder de amor é a lua chama Que Deus pode vir a amar Depois do voto armar o coração O poder de amor é o sentimento Que faz a gente delirar o tempo Quem é que nunca foi um povo de paixão Vick Renner homenageando o nosso companheiro Leandro E participando dessa festa, né? Tudo bem? Que é um prazer muito grande pra nós Parabéns pela homenagem Por ter a escolha de vocês estarem no disco do Leandro A gente até agradece Acho que a produção desse disco foi muito legal Acho que a ideia foi muito boa A gente tinha que fazer alguma coisa A gente tá super orgulhosa de poder participar desse projeto Principalmente cantando essa canção Que a gente já tinha vontade de regravar, né? Há muito tempo É, quem que não foi bobo de paixão, né? Quem é que nunca foi um bobo de paixão Até na bola a gente fica bobo de vez em quando A gente fica muito feliz Um abraço carinhoso a toda a família do Leandro Ao Leonardo E pra gente foi de muito orgulho participar dessa homenagem Porque, sem dúvida nenhuma, são, além de grandes cantores Grandes amigos do Rick Renner É verdade Obrigado também a você por poder também Por ter lançado aqui, no Especial Sertanejo Nada melhor que aqui Essa homenagem maravilhosa Fazer um tributo ao Leandro Bom, aproveitando vocês no palco Nós vamos ver agora Quem que está no tape homenageando o Leandro Vamos ver quem está no tape homenageando o Leandro Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Ou chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você Quando surgiu o Leandro Leonardo Entre Tapas e Beijos Foi o primeiro grande sucesso De Leandro Leonardo no mercado nacional Uma coisa logo em seguida Logo de imediato Já atingiram um milhão de copos vendidos Depois esse número Dobrou, compensa em mim Triplicou até, compensa em mim É uma coisa de fenômeno Não tem muita explicação É fenômeno Fenômeno de vendagem De sucesso De público E por onde passaram Passaram por onde faziam o show Sucesso de bilheteria De televisão De audiência Ganharam um especial na Rede Globo De televisão De todo um especial mensal Primeira dupla sertaneja Que conseguiu isso Quer dizer Tiveram uma importância muito grande Para difundir a música sertaneja Nos grandes centros A partir do Leandro Leonardo Foi que começaram A surgiu o sucesso No Rio de Janeiro No Nordeste Então falar do sucesso Desses dois garotos Como eu já disse É meio que redundante E Leandro Leonardo Tem com certeza Uma participação muito especial No sucesso De todos nós artistas brasileiros Queriam dizer Do sertanejo principalmente E o Brasil inteiro Ama com certeza Esses dois garotos Porque eles são Brasil acima de tudo O Brasil inteiro Acendeu a cantar essa música E foi a música escolhida Que nós escolhemos Para homenagear o Leandro Que diz assim Que nós o perdemos No show nosso No Metropolita E eu acho que A música mais importante Da carreira deles Na verdade O Pensa em Mim É um clássico Virou um clássico Da música popular brasileira Então acho que tem Não só a ver Como o Luciano já disse Não só a ver Com o Zezé de Camaro Mas tem a ver Com o Brasil inteiro Porque é Brasil É sucesso É tudo aquilo Que se diz De popular no Brasil Eu penso em Mim É Leandro Leonardo Então pra nós É um motivo De muita satisfação Estar participando Desse projeto E cantando Essa música Bom E para cantar E para cantar Entre tapas e beijos Vem aí os irmãos De Leandro Leonardo Carlos e Alessandro Perguntaram pra mim Se ainda gostar Se ainda gosta de dela Responder teu ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã eu te vejo Sem parado e voltando A gente segue dando entre barcos e beijos Eu sou velha, minha E sempre querendo mais Se me mandem embora Eu saio lá fora e ela chama pra ti Entre tapas e beijos é a de vocês É sonho, é de mim e urar Um casal que se ama Tem mesmo na cama Promota loucura E assim novidência Eu sou velha, querendo Esse amor noitinho Mas se faltou pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi meu ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã eu te vejo Sem parado e voltando A gente segue dando entre tapas e beijos Eu sou velha, minha Eu sou velha, minha E sempre querendo mais Se me mandem embora Eu saio lá fora Eu vou chamar pra trás Entre tapas e beijos É águia, desejo É sonho, é venura Um casal que se ama Tem mesmo na cama Promota loucura E assim novidência E assim novidência Eu sou velha, meu amor por ela Mas se faltou pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É águia, desejo É sonho, é venura Um casal que se ama Tem mesmo na cama Promota loucura Promota loucura E assim novidência E assim novidência Sobrei de querer Ver esse amor doente Mas se faltou pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É águia, desejo É sonho, é venura Um casal que se ama Tem mesmo na cama Promota loucura E assim novidência Sobrei de querer Ver esse amor doente Mas se faltou pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Carlos e Alessandro Numa homenagem ao Ao irmão, né? Aos irmãos Aos irmãos E ao irmão Leandro Parabéns, viu? Parabéns Pra vocês também estarem nessa Nesse disco No tributo ao Leandro E com essa música Que foi Eu tenho a impressão Que essa música Abriu a carreira deles, né? Essa música Sem dúvida, Marcelo Foi a música Que mais marcou Porque foi o que ingressou O Leandro Leonardo Do cenário de sucesso No Brasil Você bem sabe Que antes a música Era muito difícil Entrar nas grandes capitais E entre tapas e beijos É realmente um marco Na carreira do Leandro Leonardo É verdade Como é que tá a dupla O Carlos e Alessandro? Graças a Deus, né? Esse ano Foi um ano difícil Pra nossa família Mas o Carlos e Alessandro Está com um novo projeto Pro ano que vem O segundo trabalho Pela BMG Brasil E agradecendo O pessoal de casa aí Na audição Auditório maravilhoso Pela força que tem dado Pra família Costa Pro Carlos e Alessandro Tá bom? Obrigado Estou dando aqui a oportunidade De vocês aqui perto Quero mandar um abraço Um beijo de conforto De amizade De saudade Aos seus pais, né? Que a gente não pude ir à Goiânia Mas um beijão Do Marcelo Costa E esse programa aqui É a casa de todos nós É aqui que Leandro começou Fábio Júnior Fábio Júnior Estou dando aqui a oportunidade Que está lá no meu cidadão É a casa de novo Eu vou chorar Então eu vou chorar Muito bem, mas eu vou chorar E se não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Muito bem, mas eu vou chorar A hora que eu estou voltando, eu vou no meu coração E eu vou no meu coração E eu vou te preocupar, eu vou te preocupar E às vezes eu chego a te encontrar, não gosto de se beijar Quando vem a luz de vez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, vou me amarrar Vou chorar, não consigo, mas eu vou chorar Não vive sem eu não te ligar, faz parte dessa solução Vou chorar, não consigo, mas eu vou chorar A hora em que eu estou voltando, eu vou no meu coração Vou chorar, não consigo, mas eu vou chorar Por isso não te ligar, faz parte dessa solução Vou chorar, não consigo, mas eu vou chorar A hora em que eu estou voltando, eu vou no meu coração Fábio Júnior, meu existencial sertanejo Quando essa festa, né? É uma festa, por que não? Tributo a Leandro Todos os cantores, os maiores nomes da música Estarão presentes hoje aqui Para homenagear o Leandro, né? É tributo ao Leandro, ao nosso saudoso Leandro E para cantar Doce Mistério Vem aí! Uma das duplas mais queridas hoje no Brasil Cleiton e Camargo Cleiton e Camargo Eu não sei de onde vem Este amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Neste olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, 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 não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar? Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou Vou voando na paixão Vou voando na paixão Não, 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 não Não sei onde vou chegar Quem será Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar? Diz pra mim Diz pra mim Se é você Meu doce Meu doce mistério O que eu quero É viver Quero sorrir Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar O teu sorriso Quero pensar O teu sorriso Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Se é você Se é você Se é você Se é você Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Diz pra mim Se é você Cleito e Camar Ei, dois meninos que eu gosto demais Tudo bem? Parabéns por Vocês terem entrado Nesse Nesse projeto Do tributo Ao Leandro, né? Você que Que é tão chegado Na família deles, né? Sem dúvida nenhuma Pra gente Foi um prazer muito imenso Participar dessa homenagem Ao nosso grande amigo E também professor Da música sertaneja Que foi o Leandro Que representou Pra música sertaneja Uma das melhores Segundas vozes No Brasil inteiro A gente só peça aqui Sempre aonde que ele estiver Lá em cima Eu tenho certeza Que a gente aqui Nunca vai aprender A dizer adeus Ao nosso grande amigo E ao nosso grande professor Que foi o Leandro Com certeza E uma das duplas De maior sucesso No Brasil inteiro Foi a única dupla No Brasil Que teve um programa De rede nacional Uma das maiores emissoras De TV Você sabe disso, né? Que é o Leandro Leonardo A gente tá muito feliz A gente tinha eles Como um espelho E bateu o recorde, né? De verdade Todos os artistas Tinham eles Como um grande espelho Na nossa música sertaneja Com certeza E tá vindo aí dois garotinhos Que acabaram de sair daqui O Carlos Alessandro Que tão vindo aí Desrebentando pela BMG Levadora muito boa Quero deixar um abraço pra eles E o que depender De Cleide Camargo Tamo aí pra Botar e quebrar Beleza, bom Nós vamos agora Pera aí, pera aí Rapaz Tomazine Tomazine É O alfaiate dos artistas E dos craques Aqui ele fez pro craque E fez pro artista também Olha lá Bom Nós vamos a mais um Atenção Nós vamos a mais um depoimento Vamos ver quem está falando Sobre o Leandro Vamos lá Bom, eu sou suspeito De falar A respeito de Leandro Leonardo Uma dupla que mora Dentro do meu coração E a contribuição foi Excepcional pra nossa música sertaneja Pra nossa música brasileira Pra nossa música brasileira Num contexto geral Além do que Além de trazer uma nova roupagem Pra nossa música Eles trouxeram coisas diferentes Com relação a letras Com relação a arranjos E uma seriedade muito grande Naquilo que faziam sempre A festa na roça É pra lá de pô O sorponeiro é quem Comanda o som A gente dança Moda sertaneja Tomando cerveja Comendo batom A meia-noite A meia-noite A meia-noite Nada é proibido Mulher casada Troca de marido O engraçadinho Apaga o lampião E o amassamamão Fica mais divertido É um mexe-meche Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou tanto Também tô no meu É um mexe-meche Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou tanto Também tô no meu Bom, pra mim é de primordial importância Poder estar participando desse projeto Eu achei fantástica a ideia De fazer um projeto nesse sentido E ao mesmo tempo Eu tenho certeza que Esses outros artistas Que estão participando Tem a mesma sensação que eu O mesmo pensamento Que eu Sempre fizemos as coisas Com muito amor Com muito carinho E não tá sendo diferente Fiquei muito contente realmente De receber esse convite Eu tenho certeza que Muitas pessoas Gostariam de estar Aqui no lugar da gente Poder mostrar A sua homenagem Através da sua voz Cantando Uma das canções Gravadas já Pelo Leandro Leonardo Então pra mim Foi fantástico Fiquei muito feliz mesmo Eu queria agradecer a todos Que direto e indiretamente Me proporcionaram esse momento Vai entrar pro meu currículo com certeza E jamais vou esquecer Enquanto eu puder Eu vou estar Participando de projetos Igual a esse Que fazem bem pro coração da gente E ao mesmo tempo Vai lembrar É lógico Dessa pessoa maravilhosa Que foi Que continua sendo pra gente O Leandro Estar na roça é pra lá de boa O Zamponeiro O Zamponeiro é quem comanda o som A gente dança a mão da sertaneja Tomando cerveja Comendo batom A meia continuada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho Apaga o navião E o amassar mamão Fica mais divertido É um mexe mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Todo mundo tonto Também tô no meio Estar na roça é pra lá de boa O Zamponeiro é quem comanda o som A gente dança a mão da sertaneja Tomando cerveja E comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinho apaga o navião E o amassar mamão Fica mais divertido É um mexe mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonto, eu que não sou santo, também tô no meio É um mestre, todo mundo aguenta, faz o que dá conta É um beija, beija e nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mestre, todo mundo aguenta, faz o que dá conta É um beija, beija e nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio A CIDADE NO BRASIL 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 Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem ó É por isso que eu ando em outra montação Feito um asterote na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas se que valeu a pena, eu mais poderia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro que na rodovia Ei, Goiânia Não deu pra chegar no ar Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra chegar no ar, vai Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra chegar no ar, vai Eu voltei Eu voltei Com esse musical maravilhoso que é o Tributo do Leandro Todos os grandes nomes da música sertaneja vão estar nesse projeto hoje aqui Tributo ao nosso saudoso Leandro E vem E vem agora E vem pra cantar pra nós Participando desse evento Uma dupla que nós gostamos demais E tá cantando bonito a música do Leandro e Leonardo Adão Berto e Adriano Vamos lá! 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 Música Quando alguém me pergunta por que você Não precisa a verdade esconder Diga que contei o que eu te amo Contei porque eu te quero Sou louco por você E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de закон da cama Com uma dose de coisa Quando alguém me perguntar por que você Não precisa a verdade esconder Diga que você é o que me ama Contém o que é que quer Tô louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não viu Depende minha paz Depende desse amor E se de dia a gente briga A muita gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A muita gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A muita gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto É que nossas diferenças se acabam no quarto E se de dia a gente briga 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 Eu sou o calor E se de dia a gente briga Em festa de rodeio Em festa de rodeio Em coração atravessado Eu sou o pior no beijo Desde como apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o nosso forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o violente E também cantar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo e canso Na rainha do roteiro Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que morrer e molhadeio Tem que olhar pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um dia no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o nosso forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o violente E também cantar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Na rainha do roteiro Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que morrer e molhadeio E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um dia no meio Eu sou um dia no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que morrer e molhadeio E mulher pra todo lado A banda é o Cheba Show Já viu esses meninos Você viu esses meninos dançar? Parabéns Demais, demais, demais Muito bom Contratado o nosso aqui Não dá um papo pra ninguém não Cheba Show Eles moram em São Pedro Aqui pertinho Os músicos tocando E olhando eles dançarem Já Giovanna já conhece Não precisa olhar eles Essa música tá no LP No LP que é tributo ao Leandro Que o pessoal fala Como é que tá cantando essa música O sucesso é do Leandro Essa música a gente regravou Também pra participação do disco Em homenagem ao tributo ao Leandro também Que com carinho Muitos artistas fizeram parte Eu acho que a obra de um artista Tão bom como era o Leandro Como era a dobra do Leandro Leonardo Não pode ser esquecida E tem que ser lembrado Principalmente pelos seus amigos Que no caso é o Jean Giovanna E outras duas Mais Uma coisa muito importante A respeito desse disco Porque esse disco Parte da renda dele Parte do que vai se arrecadar Com a vendagem desse disco Vai ser totalmente revetida A entidades carentes Que é muito importante Muito importante Parabéns Que é em benefício ao câncer É porque o pessoal viu Por exemplo o Jean Giovanna Cantando festa de roteiro E fala Não é que o Leandro É que eles estão no disco Tributo ao Leandro Ao Leandro Ao Leandro Bom Nós vamos para os comerciais Vamos chamar o comercial junto Vamos lá então Nós vamos para os comerciais Na volta tem mais o que? Especial sertanejo Continua A festa continua Nós estamos mostrando ao Brasil Tributo ao Leandro Nós estamos mostrando Grandes nomes Eles vão fazer homenagens hoje ao nosso Leandro A saudade do Leandro E a festa continua Nós temos aqui no palco agora Todos os cantores que vão se apresentar hoje aqui Eles vão cantar o repertório de Leandro e Leonardo Os grandes nomes Como as meninas cantoras de Petrópolis Com o maestro Marco Aurélio Xavier Eu vejo a luz Eu vejo o teu olhar Como uma luz e de luar Deus que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba a luz Só o teu Eu vejo a luz O teu valor Eu juro Por mim Eu juro Por Deus Com o meu espai Por jamais Eu juro Quem se morra o acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Me amou no fundo do meu coração Eu te ouro Eu te amo Eu te amo